Olha, e quem tá confirmando essas informações pra gente é o André Amorim, nosso convidado, já está aqui ao meu lado, que é o gerente da Central de Informações Meteorológicas da Secretaria de Meio Ambiente. André, vamos direto ao assunto. Vai piorar porque tá ruim demais, a gente tá... Você falou do efeito sauna, gosta de uma sauninha, Silvia? Pois a gente já tá numa sauna aqui, ó. Como que é isso? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. Boa noite a todos, né? É o efeito sauna, né? A gente brinca muito porque é o seguinte, durante o dia todo você fica recebendo radiação solar. Então você está aquecendo. A noite a atmosfera fica mais fria, ela não tem a presença do sol, ela esfria. Aí as estruturas, os edifícios, o concreto, o asfalto, ele libera aquele calor. Então faz aquele efeito sauna. Por isso que quando você está dentro da sua casa, você fala assim, gente, tá pra pegar fogo aqui dentro de casa. Mas é por esse efeito, esse efeito sauna, né? Você fica cozinhando ali dentro por um determinado tempo. Literalmente, né? É. Nós tivemos aí uma temperatura recorde esse ano, nos últimos cinco anos, 39 graus, praticamente quase 40 graus. Aqui pra Goiânia? Aqui em Goiânia, né? Agora a gente já teve temperatura pior no restante do estado também. Sim, sim. São Miguel do Araguaia chegou quase 43 graus, 42,3, né? E a umidade do ar foi horrível em Jatai? Sim, hoje a umidade relativa do ar em Jatai teve em torno de 9%. Até o deserto tá perdendo pra gente. Agora a Silvia perguntou, né? Quando a gente começa a viver essa onda de calor, esses dias aí quentes demais, quando chegam as chuvas previstas pra outubro, elas vão chegar com tudo? Essa é a tendência? Ó, nós estamos aí com um prognóstico agora, em torno do dia 10, né? Uma expectativa, uma luz de um fim no túnel, vamos colocar assim, Mônica, que enfraqueça primeiro essa massa de ar quente seco que tá sobre o estado de Goiás, nós estamos aí com essa onda de calor nesses dias, ela vai enfraquecer e sim as frentes frias possam avançar sobre o estado de Goiás. E com isso trazer a instabilidade. Pra controlar esse calor, somente chuva. E chuva, chuva mesmo, no decorrer da segunda quinzena do mês de outubro. Vamos ter que aguardar aí um pouquinho. Agora que essa luz no fim do túnel não seja o trem vindo em alta velocidade em cima da gente, né André? É, não que não seja esse. Realmente, a gente brinca assim porque todo mundo tá reclamando, realmente causa uma fadiga nas pessoas, esse cansaço, né? A pessoa chega em casa totalmente esgotada, bem cansada mesmo, porque temperaturas elevadas, umidade relativa baixa. E usando máscara, que nesse realmente momento de pandemia, fica mais difícil ainda. Essas queimadas pioraram ainda mais o quadro? Sim, as queimadas nós tivemos antes da última semana que teve aquela chuva. Nós ficamos aí com o ar em Goiânia, na situação inadequada. É o péssimo, né? Aí com a chuva, a pouca chuva que caiu, mas já deu uma melhorada. Sim, ficou menos pior. Nós caímos do inadequado para o regular. Mesmo assim, está ruim a questão da qualidade do ar aqui em Goiânia. E no estado de Goiás. Quando vocês fazem esse alerta, isso é para deixar a população mais atenta com os cuidados com a saúde? Sim, a SEMAD coloca sempre essa preocupação. Evite a exposição ao sol, evite provocar queimadas, gente. É muito, tem muito bombeiro aí, está ralando mesmo nesse momento aí. Infelizmente, apagando fogo de quem colocou indevidamente. Procure se hidratar. Realmente nesse momento é só procurar se hidratar para que você não tenha nenhum problema de saúde. E preservar o meio ambiente, evitando as queimadas. Preserve sua saúde e cuidar, né? Nesse momento, se cuida. Oi, Silvia. Você está bem, coração? Tudo jóia. Deixa eu te falar um negócio aqui. Pelado a gente não pode andar, né? Porque se não puder a gente andar. Mas deixa eu te fazer uma... O certo é andar mais cobertinho, um calor desse, um solzão ou mais descoberto? Como é que é? Roupas leves, Silvia. Entendi. Leve não é pelado não, viu, gente? Não vai danar dentro da pelada não. Porque outro dia eu vou andar de bicicleta pelado. Aí não dá certo, né, pai? Queimou tudo. Queima as estruturas. Ô, coração, deixa eu te falar. Vai ter uma previsão até sexta-feira, por exemplo, mais alta que essa que a gente sofreu por agora? Ou o negócio vai estabilizar? Ó, hoje praticamente nós repetimos a quase temperatura de ontem. 39 e 40 graus está praticamente na mesma quentura, né? Mas sim, até sexta-feira temos prognósticos aí de temperaturas ficarem aí novamente próximos a 40 graus aqui em Goiânia. E esse alerta nós colocamos, estendemos até domingo, onde nós iremos fazer uma nova análise pra próxima semana, como é que vai ser o comportamento aí desse calor. É, você vem com boa notícia, não vem com essas coisas pesadas, mas tá cansado. É, você vem com boa notícia?